O dia é um dia especial, te dou prazer Você me ouve, ela quer o tema original, gente, peraí Paraí, ela quer o tema original Todo mundo, parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos deus, vou parabéns pra você Diga, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Tente novamente, que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora É pra acender? Agora apagou? Acabou? Ai, eu nunca apaguei Vai tirar essa porra Ah, sofreu Relícia Gente, muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês Tá? Mesmo de coração A vocês Muitíssimo, muitíssimo obrigado E hoje, a única coisa que eu peço agora aqui É que o Senhor Jesus Cristo me dê muitos e muitos anos de vida E que nós podemos ficar juntos por muitos e muitos anos Tá? E que venha tudo que vier Que a gente tenha resistência a tudo Se Deus quiser, tá? Fiquem todos com Deus E a nossa noite tá só começando, tá? Eu vou descer aqui Quem quiser abraçar, pode abraçar Quem quiser enfiar o dedo meu, não pode Não, nem nada Beijo no coração Vamos lá, DJ Max Machini DJ Marcelo Luf Obrigado, meninas Mesmo, mesmo Eu vou descer aqui